Artista Titica, nunca escondeu o seu desejo de ter um filho ou filha, e para materializar este sonho, teve a ajuda da inteligência artificial, para criar fotos suas com um bebê e o resultado ficou maravilhoso e na legenda, escreveu o seguinte. Minha coisa fofa, escreveu Titica. E as reações dos seguidores foram imediato, muitos o aconselharam a adotar um filho para materializar o seu sonho e a quem mesmo disse, que sendo ele homem, devia simplesmente arranjar uma mulher e fazer filho. Obrigado por assistir, qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe comentário, teremos muito gosto em lhe ouvir.